Neste vídeo vamos falar sobre a podridão apical do tomate ou fundo preto, vamos falar inicialmente, vamos identificar este sintoma inicialmente e em seguida vamos neutralizar esse sintoma e posteriormente vamos ver os eventos fisiológicos que levam a ocorrência da podridão apical do tomate. Aqui eu tenho uma penca onde ocorreu esse problema do fundo preto da podridão apical do tomate. Aqui dá para ver nesse tomate aqui, isso foi logo no início quando o tomate, quando ainda era um frutinho, vou cortar aqui para mostrar, para mostrar este fundo preto, aqui está o fundo preto, ele fica na porção apical do fruto, essa parte aqui é apical e aqui é a base, então o fundo preto ou a podridão apical ocorre aqui na região apical, podem ver que é realmente preto. O que é que provoca esse fundo preto, essa podridão apical, é simplesmente o afrouxamento da parede celular aqui do fruto que leva a ocorrência desse sintoma, isso ocorre pela carência de cálcio, então, e aqui eu posso pegar outro, tem aqui um tomate sem um fundo preto, e este outro com fundo preto, ok? Como que eu consegui neutralizar isso, é o que eu vou mostrar daqui a pouco, não deixe de dar o like. Então, esse afrouxamento da parede celular também ocorre neste tomate, porque é o que permite a rápida expansão, o rápido crescimento desse fruto, né? Mas o que ocorreu aqui, o afrouxamento da parede celular que ocorreu neste tomate, foi um afrouxamento excessivo, né? Por quê? O que é que levou a esse afrouxamento excessivo? Foi a perda da tenacidade dos pectatus de cálcio, então, estamos já no âmbito do cálcio, então, aqui, este, na verdade, é um sintoma de deficiência de cálcio no fruto de tomate. Então, como é que nós vamos tratar este problema? Então, aqui, eu vi este problema e eu neutralizei este problema, e aí, ainda, este tomate ainda era um frutinho, então, neutralizei e consegui produzir este tomate sem o fundo preto. O que que eu fiz? Simplesmente, como se trata de cálcio, eu peguei um resíduo doméstico que tem bastante cálcio, e fiz uma solução e apliquei direto lá no fruto. que resíduo é esse? É a casca do ovo. Vou mostrar agora, neste vídeo, como preparar esta solução. Pegue cascas de 10 ovos, né? Pegue cascas de 10 ovos e coloque no liquidificador. E agora, é só triturar. Depois que triturar, é só colocar em algum recipiente, como este aqui, e adicionar, ferver a água e adicionar aqui. Eu coloquei cascas de 10 ovos e agora vou adicionar 250 ml de água quente. Dá aproximadamente 100 gramas de casca de ovo triturado. Eu, geralmente, coloco a água direto aqui no liquidificador, para aproveitar esse material mais fino. Então, já tem aqui a solução mais importante, deixar essa solução por 24 horas. Pode deixar sobre a agitação, se você tiver como deixar sobre a agitação, ou estática mesmo. E aí, depois de 24 horas, terá aqui a solução, né? Aqui está. Após 24 horas, o que que vamos fazer? Vamos agora filtrar. Vou agitar aqui um pouquinho. Utilizando o coador do café, filtra, ou um pano mesmo, e troco. Aí está a solução. Verá que a solução está um pouquinho turva, né? O que demonstra que aí já tem cálcio e outros nutrientes, evidentemente. Então, nós temos aqui a nossa solução do cálcio. É só colocar num borrifador e daqui a pouco nós vamos lá, vamos aplicar. Eu coloco também um pouquinho, só uma, duas gotas de detergente neutro. E já a solução está aqui. Só com o passar de tempo, essa solução pode ficar com um cheiro forte. Aí, nesse caso, o que você faz? Você pode ferver o chá de cebola e alho e colocar aqui. Que o alho, ele tem a propriedade antimicrobiana. Então, ele vai limitar aqui a proliferação de micro-organismo. E aí vai reduzir esse odor forte. Isso é importante, porque com o passar de tempo, o cheiro fica bem forte. Então, vamos agora aplicar. E então, estamos aqui de volta na nossa penca para pulverizar a nossa solução. E é importante agitar. Depois que agitou, vai dirigir o jato para a região com deficiência, que é a porção apical. Então, você vai pulverizar de baixo para cima. Assim. Que é na porção apical. Somente nos frutos. Ou na penca. Não precisa pulverizar nas folhas. Porque a deficiência é uma deficiência localizada. Então, faça essas aplicações a cada dois dias. Depois que, a cada dois dias por semana, depois que vir o sintoma nos frutinhos. E depois que os novos frutos começarem a se formar sem o fundo preto, aí passa a aplicar uma vez por semana. ... Obrigado.